Agora sim estamos no topo do Diamond Head Então aqui, aquele lado ali é o Oikiki, Downtown, Alamoana Aí o lado leste, pra cá começa o lado oeste Então, aqui estamos no topo de um marzinho Tranquilo e favorável É esse aí que eu quero Eu quero colorir Eu só consegui achar de tigrado Então, pessoal tirando selfie aqui, os turistas, a galera A gente fica por aqui no topo do Diamond Head Então, só mostrar aqui, ó O final, a cratera